Muita gente falando assim, pô, cara, queria ser empreendedor, cara, quero sair do CLT, quero não sei o que, quero ser empreendedor. Vontade maluca de ser dono. Fazer meus horários, e aí, cara, eu chego a hora que eu quero e não sei o que. Empreender é pra todo mundo, Flávio? Eu acho, Lucão. Você acha que é pra todo mundo? Acho que é pra todo mundo, cara. Você acha que todo mundo consegue empreender? Acho. Pô, acho que tem gente que não tem... Maturidade? Não tem, o cara vai pelo meio do caminho, ele vai cair. Esse cara que não vai ter maturidade, ele não vai ter no trabalho também. É. Não vai ter na vida. Porque a vida é um empreendimento, cara. Ó, a vida, querendo ou não, a vida é um empreendimento que a gente nasceu aqui, nesse mundão, e esse empreendimento que é a nossa vida, nós não temos garantia de nada. As pessoas gostam de se iludir que vão ter o fundo de garantia, né, por exemplo. Fundo de garantia pro tempo de serviço. Ele não é reajustado nem pela inflação. É a garantia que tá perdendo dinheiro. Sim. Então, ou seja, a gente, a nossa vida não tem garantia. Então, a nossa vida é empreendimento, né, a gente escolhe, você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a estudar, você não é obrigado a se preparar, você não é obrigado a trabalhar, você não é obrigado a nada. Então, você tem que levar a vida como um empreendimento. A sua vida é um empreendimento. Então, no fundo, todo mundo já é empreendedor. A diferença é... Pensa o seguinte. O cara é um funcionário de uma empresa. Você acha que se ele não produzir sequer o que ele ganha, o patrão dele vai manter ele na empresa? Com certeza. Claro que não. Se ele for um cara improdutivo que não produz o que ganha, ele vai ser demitido. Todos os dias, várias pessoas são demitidas das empresas. Por quê? Você acha que quando a empresa contratou aquele cara, a intenção dela era demitir? Não. Não. É, cara, isso aí é uma verdade cruel, né, cara? Se você foi demitido é porque você não tá valendo o salário, cara. Não tá valendo o que tá recebendo, cara. E o cara, ou o patrão pensa, cara, não compensa desse cara. Ele é legal, ele é gente boa, mas, meu, tchau. Vou botar outro. Isso acontece todos os dias. Então, ou seja, ele é um empreendedor do trabalho dele, que se ele não produzir aquilo que ele vale, ele vai ser demitido. E o empreendedor da vida real, que tem uma empresa, é a mesma coisa. Ele tem que produzir, que senão ele é demitido. Quem demite ele? O mercado demite ele. Ele vai quebrar. Sim. Então, no fundo, tudo é uma questão de qual é o prêmio, cara. Se tu pudesse trabalhar duas horas por dia numa empresa, ganhando um salário de um milhão de reais por mês, todo mundo vai querer. Tudo é uma questão de qual é o prêmio. Sim. Eu sou partidário do empreendedorismo porque eu posso ter o prêmio que eu quiser. Posso ter o prêmio que eu quiser. Então, se eu posso ter o prêmio que eu quiser, eu quero um prêmio maior. Eu quero um prêmio maior. Por que alguém vai decidir qual é o meu prêmio? Eu quero um prêmio. Tudo depende de qual é o tamanho do prêmio. Aí sim, dependendo do tamanho do prêmio, você vai se predispor a mais risco, vai se predispor a mais... Agora, quando eu não acredito que eu sou capaz de atingir aquele prêmio, aí fica difícil. Quantas pessoas criaram negócios, tiveram ideias boas, quantas pessoas fizeram projetos bacanas e tiveram medo de botar em prática. O cemitério está cheio de projetos que não se concretizou. Vocês já ouviram pessoas falando assim? Ah, sabe aquela ideia do Google? Eu tive 10 anos atrás. Sabe a ideia da rede social? Isso, eu tive essa ideia, mas não pus em prática. Várias pessoas falam isso. Porque entre a ideia e a prática, tem um negocinho chamado coragem. É. Para fazer a ideia virar prática. É, tem que fazer uns MVP, né? Tem várias pessoas que mandam mensagens assim. Ah, cara, eu tenho uma ideia incrível. Eu sempre falo assim, cara, roda um MVP aí, traz uma amostra de resultado e a gente vê. Quando eu abri a primeira escola da WiseUp, eu ia ter um sócio. 50%. O cara ia ser dono de 50% da empresa que eu vendi por um bilhão de reais. E para ele ser sócio, ele precisaria de duas coisas. Trabalhar comigo no negócio e vender um Voyage 86 que ele tinha. O ano era 1991. Desculpa, 1995. Já era um carro rodado nove anos. Ele tinha que vender aquela lata véia e ia ser meu sócio. O que aconteceu? Na semana que eu liguei para ele. E aí, meu, tudo bem? Cara, vou precisar da grana amanhã. Você já vendeu o teu carro? Não, 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 mas estou com o cara engatilhado aí. Beleza. Cara, acelera aí que amanhã eu já vou precisar do dinheiro. Começou. Começou. Showtime. Beleza. No outro dia, liguei para ele. Não consegui encontrar. Aí, deixei recado na casa dele. Não tinha celular. Ah, mas eu já tinha celular. Ele não tinha celular. E aí, eu deixei recado na casa dele. Não me retornou. Aí, liguei no outro dia. Nada. Liguei. Passou uma semana, liguei e o cara desapareceu. O cara só foi aparecer três meses depois. Por isso que eu precisei pegar dinheiro do cheque especial. E aí, peguei dinheiro do cheque especial e comecei em empresa. Três meses depois, ele apareceu. Não, cara, eu fiquei... Amarelou, pô. Amarelou. Dezembro da montanha-russa, né? Aham. Todas as vezes que ela está subindo, a gente se arrepende, não é verdade? Mas você pode fazer alguma coisa depois que você está subindo? É, não dá. Você está preso, não está preso? É, não dá mais. Já era. É a diferença do bang jumping. O bang jumping, você sobe na plataforma, vai até lá em cima e aí você tem que pular. Aí você pode desistir antes, né? Aí você pode desistir, entendeu? Então, empreender não é montanha-russa, é bang jumping. Esse cara amarelou. Agora, imagina como foi a vida desse cara nos 18 anos seguintes, vendo a WhatsApp aqui, ali, papapá, até a venda na empresa. O grupo-prima, antes de virar o que virou, no começo era só cinco pessoas. E não era para ser só cinco, era para ser sete para oito. Só que três pessoas que a gente tentou colocar para dentro, não quis. E essas pessoas estariam, tipo assim, cara, no mesmo lugar que a gente está hoje, com ação, com tudo que a gente tem. E foi um simples, tipo, ligação. Tiago ligou, disse, ah, cara, não sei, está bem aqui, não sei se eu quero. E a gente até brincava, assim, olha lá, esse aí não quer ser milionário, está tudo bem. Foi verdade, né? Se o cara não é um bom funcionário hoje, se ele não é um bom colaborador, ele não vai ser um bom empreendedor, né? Não vai ser. A questão, se ele está atuando como funcionário ou atuando como empreendedor, ele é um ser humano que está atuando dessa forma. Então, o que tu faz de um jeito, você faz tudo. É muito provável, ó, é muito raro alguém que não foi um bom liderado se tornar um bom líder. Muito raro. Pode acontecer. Eu queria que a audiência consiga se aprender com alguns erros que você já teve. O que você já fez de cagada, assim? Você já errou? Tipo assim, cara, eu comprei uma empresa que não deveria, entrou no time errado, vendeu na hora errada. Teve alguma coisa que você fez, assim, que você fala assim, putz, isso aqui foi um erro. Existe uma diferença entre erro e cagada. Toda cagada é um erro. Mas nem todo erro é uma cagada. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você vai errar todos os dias. Sim. Você vai errar todos os dias. O erro é parte do processo de tentativa e erro até você testar, validar, até chegar num formato. Não pode ser o erro que acaba com o jogo, né? Exatamente. Por exemplo, vocês devem ter cometido muitos erros nesses anos, buscando um formato de podcast, buscando uma melhor maneira para captar a imagem. Enfim, um formato até uma hora que você pega aquele formato. Talvez você tenha levado três, quatro anos para chegar nesse formato. Mas se acabasse essa empresa agora, se você começasse outra, você levava três, quatro meses. Sim. Porque você já percorreu aquele tempo, você já tem dados, você já aprendeu como na inteligência artificial a gente vai aprendendo. Então, você percebe que o erro, ele é uma fonte de dados para que você aprenda. Sim. A cagada, que também é um erro, é mais do que um teste. Geralmente é resultado de uma presunção, geralmente é resultado de uma arrogância. O egozinho está muito... O egozinho estava infladinho, entendeu? E você se achou cheio de si e vai lá, toma uma decisão que depois você vê que é uma grande cagada. Sim. As pessoas fazem cagada na vida. E às vezes basta uma única cagada para acabar com a tua vida. É impossível falar sobre esse assunto sem lembrar, com todo o respeito à família deles, o caso recente do Robinho e do Daniel. Ó, cagada. Uma cagada do cara acaba com a vida dele. Sim. Há até quem defenda o Daniel, que é um cara que eu sempre admirei, que disse, não, ele não fez isso, foi injusto. Eu não posso julgar isso. Uhum. Mas eu posso julgar uma coisa. Eu não estaria naquela boate. É, se expôs ao erro. Eu não estaria lá. Mas por que você não estaria lá? Porque eu sou casado, então eu não estaria na uma boate sem a minha mulher. Simples assim. Assim como, por exemplo, eu não faço negócio com político. Não faço. Ou padre do balão. Cagada. Não é um erro. É cagada. É cagada. Não é um erro de cálculo, né? É. É cagada. O Tiago fala do risco da ruína. Sim. É que você falou, político, cara. É tipo assim... Faço negócio político. Não faço negócio com área pública. Não faço licitação. A chance de isso daqui cinco anos explodir em alguma coisa maior... Eu não estou dizendo que é errado fazer negócio com político, negócio com área pública. Não faço. Não faço porque o risco é muito alto. Sim. E eu não quero assumir esse risco. Eu não vou estar numa boate, entendeu? Eu sou casado há 32 anos. 32. Vou fazer esse ano.